Apesar da previsão dos abutres do Holocausto, nada de excepcional aconteceu na festa democrática da nação brasileira. O eleitor, mais consciente do que os políticos e parte da mídia sensacionalista, demonstrou maturidade e discernimento. Alguns vão lembrar que um amalucado quebrou uma urna e uns gatos pingados foram presos por ações ilegais na chamada boca de urna. Mas comparado com a magnitude do pleito envolvendo milhões de brasileiros, os eventos dignos de censura foram irrisórios. Olho no olho, agora surgem os eternos pessimistas afirmando que têm que torcer para o segundo turno se manter no mesmo equilíbrio. Nem precisa de muito encorajamento para a galera do voto ser feliz e tranquila. Felizmente, a maioria entendeu claramente que não ganha nada bagunçando o coreto.